Bem-vindo à edição do Café com Navagos F.A.M. O meu convidado de hoje é Gabriel Sarabando, ele que é fotógrafo em Vagos e no último dia 8 na Biblioteca Municipal João Graff apresentou o livro e a inauguração da exposição Volta a África. Esta foi a experiência, Gabriel Viva, bom dia. Isto é definido como uma experiência de uma vida e pode efetivamente classificar-se assim centros e efetivamente é isso mesmo. Olá, obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida. Até porque podia ser só uma simples viagem. Para alguns viajantes não passa apenas uma viagem à África, mas para além de ter sido uma viagem que durou quase 5 meses, passámos por sítios que nos marcaram imenso. Pelas pessoas, pelas paisagens, pela energia que a própria terra tem. Portanto, tudo isso nos marcou e transformou-nos imenso. E hoje posso dizer que sou uma pessoa diferente. Diferente em que medida? Mais paciente, mais calmo, mais transparente, sou mais acessível, mas acima de tudo mais paciente com as outras pessoas. Porque em África as pessoas são muito mais... a ligação entre as pessoas é muito mais forte. E sobretudo, não sei se passaste por essa experiência ou se isso, no fundo, acabou por se refletir um bocadinho em ti. O banho de humildade que se ganha quando se vai à África é uma coisa absolutamente avassaladora. Porque tantas vezes na nossa sociedade ocidental nós nos queixamos de tudo e mais alguma coisa e comparativamente nós temos efetivamente tudo quando vamos fazer a comparação com a África, que quando nos deparamos com aquela circunstância se calhar começamos a questionar um bocadinho os nossos próprios valores. Sem dúvida. Eu acho que é uma questão fundamental e tenho conversado muito sobre isso com algumas pessoas, com alguns amigos. Porque realmente em África levamos um banho de sensibilidade e de humildade e de simplicidade ao extremo. Em África vivem com muito menos e são muito mais felizes. Vivem com muito mais intensidade. Lembro-me de muitas vezes nós darmos uma simples caneta ou uma bola de futebol humilde ou uma t-shirt e fazíamos uma criança mais feliz naquele dia. E portanto, hoje quando chego cá de Parma e foi um choque enorme quando regressei. Estive dois meses em choque comigo mesmo e com a nossa sociedade porque andamos depressa demais e muitas vezes não conseguimos ver o que nos rodeia. E acima de tudo vivemos uma época de consumismo extremo. Eu mudei a minha forma de estar, a minha forma de ver, a minha forma de comprar. Quando vou a algum sítio, porque nós somos muito influenciados e eu notei isso logo assim cheguei. Notei que eu já não compro com tanto impulso, compro menos. Porque comecei a perceber-me que a vida deve ser vivida com mais momentos, com mais intensidade e com mais ligação às pessoas. Gabriel, sobretudo o Bispo aprende-se com a experiência. Ponto final. É muito complicado estar a fazer passar, digamos assim, esta mensagem. Esperar que ela seja acolhida por parte das pessoas de uma forma tão intensa como aquilo que tu tiveste a oportunidade de testemunhar porque tu estiveste efetivamente lá. Mas já vamos voltar a esta parte da conversa. Agora voltando um bocadinho atrás para as pessoas também perceberem contextualizadamente como é que isto surge, porque é que isto surge, de que forma é que isto surge, com quem é que tu foste fazer uma viagem de 5 meses à África. Vamos lá voltar ao início. Conte a história. Então, isto, o projeto foi, ao início, apareceu um bocado de loucura porque, de repente, cheguei a casa e digo à minha mulher que vou fazer uma viagem. E ela não aceitou nem acreditou que eu um dia fosse fazer uma viagem destas. Pronto, isto começou com uma ideia de um projeto que já existia. No fundo, o projeto é do Vitor Muniz, que trabalha em Angola e vive lá. E o projeto dele já existia, só que ele andava a fazer a viagem por partes. Tirava 15 dias e fazia uma parte da viagem e, depois, assim sucessivamente. Só que eu e o Tiago entrámos no projeto e decidimos que, se era para fazer, fazíamos de uma vez. Saímos de carro de Lisboa e dávamos a volta completa à África porque não queríamos fazer por partes. Acho que iria consumir mais recursos e mais tempo. Portanto, decidíamos que íamos fazer tudo de uma vez. Assim foi. Ao início não fazíamos a mais pequena ideia onde é que nos estávamos a meter porque uma coisa é viajar a Marrocos e outra coisa é andar por África durante 5 meses. Logo ao fim de 15 dias já estava com uma gastrite e aconteceu-nos peripécias assim, mas valeram a pena. Quanto fala de volta à África, qual foi o percurso, Gabriel? O percurso foi mais ou menos pela costa. Portanto, nós descemos de Marrocos, Mauritânia, atravessámos o Mali e depois descemos para o Burkina Faso e o Togo. Tentámos evitar, no fundo, um bocadinho desta costa da Guiné porque as estradas estão em piores condições, então evitámos essa zona. Não há estrada, há caminhos. Exatamente. Há caminhos. Então, fizemos um desvio no Mali e o Burkina, as estradas são bastante razoáveis e daí para baixo também. Aliás, há muita... Há muita gente que me faz esta pergunta se as estradas estão em boas condições em África. Eu diria que 90% das estradas têm alcatrão, pelo menos entre capitais, entre as cidades. Aqui, lamentavelmente, é uma exceção, sem dúvida. Sim, é uma das poucas exceções. Moçambique também encontrámos algumas exceções, infelizmente, mas a maioria das estradas principais que ligam capitais, 90% delas estão em alcatrão, portanto, estão bem acessíveis. Dá para fazer de carro, nem sequer precisamos de um 4x4. Portanto, nós decidimos ir à loucura e fazer isto tudo uma vez. E no 4x4 como mota? Sim, a mota era a tal do Vítor Muniz, o mentor do projeto, que acabou por fazer apenas uma parte do percurso que foi do Beninho até a Angola. Portanto, ele já estava em Angola. No fundo, a etapa terminou em casa dele. Do Norte da África à África Austral, são diversidades incríveis. Sim, sim, nota-se. Quer dizer, no fundo, não há muitas diferenças culturais. Existem influências europeias, porque os africanos têm todos um estilo muito próprio. Depois, o que existe é as influências externas. E nota-se nos países, no Norte da África, por exemplo, falam muito francês. Excemos Angola, já só sabem falar português e dialetos locais. Namíbia, nota-se muito a influência alemã. Portanto, na África, no geral, o que se nota mais em termos, aquilo que nos choca mais em termos de diferenças culturais é a mesma influência ocidental. O objectivo foi absolutamente conseguido, Gabriel? Ou foi precedido, digamos assim, a alguma medida? Bem, eu, na realidade, eu não consegui terminar a minha etapa, porque a minha licença, eu tirei-me a licença de semecimento para fazer este percurso. Claro. E quando cheguei à Etiópia, já tinha terminado. Portanto, eu tive que voar da Etiópia e tive que regressar a casa. E o Tiago acabou por fazer o trajeto do Sudão e o Egito sozinho. Completamente sozinho. Por acaso, foi uma experiência que ele relatou que foi bastante boa. Foi muito bem recebida, em ambos os países. Mas o meu tempo acabou na Etiópia. Epá, já foi muito bom, porque foram 25 países. E qual foi o balanço que tu consegues extrair de uma visita a 25 países? O que é que se pode dizer no meio deste aquele etoscópio autêntico de experiências? Quero dizer que em 5 meses dá 5 países por mês, não é? Sim, sim, sim. Epá, e é uma coisa que eu tenho tendência a dizer às pessoas também, porque há muita gente que me pergunta, por curiosidade, porque é normal, quanto é que isto custou? Quanto é que custou esta maluqueira toda? E eu, no fundo, acabo por dizer um bocadinho porque quando digo o valor... Eu ainda não fiz essa pergunta porque não me parece sequer que seja o mais importante de tudo, não é? Não, não é, mas para alguns viajantes querem tentar perceber quanto é que custa viajar na África. Por isso é que fazem essa pergunta. E eu o digo sem problemas nenhum, porque eu não tenho nada a esconder, eu gosto de partilhar sempre. Mas quando eu falo em valores, o pessoal, ao início a achar caro, eu digo, atenção que estamos a falar de uma viagem que durou 5 meses. E se distribuires este valor todo por 25 países, portanto nunca conseguirias visitar tantos países com tão pouco dinheiro. Porque o custo de vida em África é muito baixo. Portanto, se nós andarmos a viajar à velocidade deles e comermos street food em restaurantes locais, é extremamente barato e extremamente acessível. Uma coisa que eu costumo dizer, porque foi uma surpresa brutal para mim, porque os médias acabam por nos influenciar muito negativamente. As notícias que nos chegam cá a Portugal e a Europa continuam a ser negativas sobre África. São negativas que passam por tudo, não é? Só na África também. Sim, mas de uma forma geral tem tendência a se torcer um pouco mais. E muitas vezes as notícias não têm a ver propriamente com o governo local, têm a ver com guerras tribais que existem. E às vezes é por causa de animais, por causa de meia dúzia de vacas e pronto. E então, para mim a verdadeira surpresa, e fazem-me muita pergunta que é, se eu vi muita miséria em África, eu já deixei de responder porque a única resposta válida para mim neste momento é só ouvir pessoas felizes. e é quase verdade, porque obviamente não há... Há coisas menos boas, mas repare, eu podia falar sobre o turismo de Portugal lá fora e podia aprender coisas negativas sobre Portugal, mas não é isso que nos interessa. Exatamente. Portanto, no fundo, eu gosto de mostrar as coisas boas da África. Fiz um vídeo final que não demorou uns meses a ser realizado. Cinco meses de viagem, compilar isso em vídeo foi extremamente difícil. Mas penso que conseguimos passar essa boa imagem, essa energia, porque não nos interessa mais uma vez continuar a massacrar o continente africano, porque há realmente muitas coisas boas ali. Gabriel, depois destes cinco meses, já disseste aqui que és uma pessoa diferente, que conseguiste transformar-te tendo provado essa experiência grande, que tiveste cinco meses em África, tu acreditas que vai ser possível manter essa transformação? Ou seja, não seres recontaminado com esta cultura supersónica, super consumista, super tudo aquilo que tu aprendeste a equilibrar? É uma boa pergunta. Já pensei nisso até porque comecei a sentir as influências logo mausquei. Porque muita gente me pergunta, a nós quantos dias sem tomar banho? Muito. Aqui não estamos habituados a isso. Obviamente também passei de algumas condições extremas, não é? Mas não estamos habituados a tomar banho numa bacia. Mas isso é que é conhecer a África, não é? Para um resort e depois sair e contactar brevemente com as pessoas e depois ir outra vez para a Pesina, para o restaurante, etc. Isso não é África. Claro. Pronto. Mas em relação à pergunta eu acho que tenho e vou continuar, aliás eu tenho previsto já em maio do próximo ano fazer uma viagem a África. Outra viagem, exato. Porque acho que é a única forma neste momento de eu conseguir balancear. Sem dúvida. Porque eu não quero distanciar-me da nossa vida. Porque nós somos europeus e somos portugueses. Não quero distanciar-me totalmente daqui. Nós fazemos parte deste país. Mas quero continuar a estar de mente aberta e fora da casa e ter esse equilíbrio. Portanto tenho que continuar a viajar para ter esse equilíbrio para não ser tão influenciado como nós somos aqui em Portugal. Quais foram as coisas, digamos assim, os episódios? Se é que tu podes isolar dois ou três episódios que mais te marcaram? Epá, centenas deles. Mas pronto. No Mali, por exemplo, eu adorei o Mali. O Mali é surpreendente. As pessoas são realmente mágicas. Mas tivemos um episódio engraçado. O Mali está a passar uma situação difícil. E estão lá muitos militares, incluindo a ONU. Exatamente. Os capacetes jovens estão lá, neste momento, a tentar manter aquilo seguro. Aliás, há um problema ali na República Centro-Africana com tropas portugueses e isto contagia depois toda aquela zona. Sim, sim. Toda a zona do centro da África tem militares porque é uma zona instável. E o Mali não é exceção. E, portanto, nós quisemos atravessar o Mali. Não é perigoso porque os locais são as pessoas mais amáveis. E basta nós pararmos e eles recebem-nos em casa e dão-nos comida e dormida. Mas já aconteceu vários episódios engraçados. E um deles foi das primeiras noites do Mali em que dormimos numa tenda junto a uma estação da polícia. Montei a tenda, dormi lá dentro. O Tiago optou por dormir dentro do jipe. E eu acordei a meia-noite assustado com barulhos, com passos. E constantemente havia passos. E quando fui abrir cuidadosamente a tenda, era só uma galinha. E, portanto, eram galinhas, burros, vacas, camelos. Tudo circulava por ali. E eu estava sempre a acordar. Ou seja, as primeiras noites foram muito difíceis. Dormia muito pouco, dormia muito mal. Porque nós daqui, quanto muito, estamos habituados a ouvir carros na janela da nossa casa. E, de repente, deixamos a ouvir carros e passamos a ouvir animais. É um contraste absoluto. E como é que tu até fisicamente te foste adaptando a esses momentos iniciais da viagem? Porque depois estranha-se, mas estranha-se a seguir. Sim, sem dúvida. E, pá, inicialmente foi um bocado duro porque a comida no norte de África não é muito diversa. E a gastronomia não é mais forte deles. E depois comem muito carne de cabra. Exatamente. E eu não gosto muito de carne de cabra. Portanto, alimentava-me à base de sanos com atum e pão com ovos. Ovos mexidos e pouco mais porque não havia grande escolha. Ao início foi um pouco duro, mas eu adapto-me bem e adapto-me rapidamente à situação. E isso é fundamental. Portanto, não tive grande problema. Costou-me um pouco ao início ter que dormir sem tomar banho e coisas do género. Mas depois acabei por me habituar. E, portanto, para esse episódio animal ali foi basicamente um dos mais marcantes porque foi primeiro que veio imediatamente à cabeça para quem quiser fazer a viagem à África. Há pouco estavas a falar sobre isso. Aconselhas muito, não é? Sim. Toda a gente deve ir à África. Concordo. E não é de todo perigoso. Concordo. Concordo. A mil por cento. E já agora, falavas no preço há pouco, para estes cinco meses, já que tocaste no assunto, provavelmente quem nos está a ouvir ficou com a curiosidade. Sim, sem problemas. Eu gastei um total de 7 mil euros. 7 mil e poucos euros. Sim. um número de mil por cento. Mas, acho que é importante dizer, porque são em vistos, para estes países todos, porque São de Angola custou 200 euros, gastámos perto de 2 mil euros. só em vistos para ter acesso a estes países. Portanto, diria que foi mais ou menos 40% em vistos, 40% em gás óleo e o restante foi alimentação e dormida. Portanto, em 5 meses, esqueci mil e poucos euros a comer e dormir. E o que é que deixaram nesta viagem? Com quem contracionaram? Com quem se cruzaram? Com quem falaram? Eu acho que é importante dizer porque nós em Angola, para além de termos encontrado muitos portugueses, tínhamos uma missão. Nós tínhamos uma missão solidária em Angola e outra em Moçambique. Nós em Angola distribuímos quase 2 mil mochilas. Nós tínhamos 2 mil mochilas disponíveis, oferecidas pela Angola Naveiro, que é representante da Delta em Angola. E, portanto, eles ofereceram-nos mochilas e nós distribuímos nas escolas, escolas identificadas por nós previamente, e distribuímos muitas mochilas. Em Moçambique, fomos visitar também com amigos portugueses lá, porque estão lá muitos portugueses a trabalhar. Fomos visitar a Casa do Gaiato, que foi para mim uma verdadeira surpresa, porque os miotos têm uma disciplina, uma educação fora de série. É absolutamente fascinante. Gabriel, e depois, vérteste, a capaixa de proverter, o máximo que conseguiste isto no livro que apresentaste agora no dia 8? Sim. Eu apresentei o meu livro, que é dedicado principalmente à fotografia. É um livro de fotografia de viagens. Tem 150 páginas, tem mais de 170 fotografias. Por baixo das fotografias tem algumas notas que eu fui registrando. Notas de viagens, locais, algumas peripécias que nos foram acontecendo. Coloquei também as coordenadas por baixo de cada fotografia para quem é viajante, quem é fotógrafo, aceder lá mais facilmente. Mais uma vez, não tenho nada a esconder, não adoro partilhar. E, portanto, no dia 8 apresentámos o meu livro e inauguramos também a minha exposição que está aberta na biblioteca até dia 8 de janeiro. Então, convido a quem quiser, quem gosta de fotografia, quem gosta de África, façam uma visita porque é uma África diferente que se vê naquelas fotografias, penso eu. Principalmente porque... É uma África não comercial, digamos assim, ou não informativamente publicitada. Sim. É uma África transparente, uma África verde, crua, cheia de cores e, principalmente, sem filtros e mostra, muitas vezes, pessoas felizes, que é aquilo que eu continuo a batalhar no mesmo. Acho que é a África. A África é isto. Uma África de felicidade, que é, sobretudo, o sentimento do mirante. Não há dúvida rigorosamente nenhuma. Quem quiser o livro, como é que o encontro, Gabriel? Bom, neste momento, está à venda na nossa editora, que é a sede de publicações, no site da editora, ou na nossa loja em Vagos, também, que conseguem adquirir. Brevemente, vai estar online também, para quem quiser contribuir, quem quiser ficar com uma cópia. Muito bem, Gabriel, é o ponto final da nossa conversa. Obrigadíssimo por teres vindo hoje aqui fazer esta partilha à Vagos FM sobre esta aventura de 5 meses extraordinários em África. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL